Gustavo Rambos! Ao lado aqui de um cara maravilhoso, um garoto de ouro, tem um futuro gigante pela frente, foi importante, fez gols importantes nessa Série B, inclusive gol que evitou derrotas do Atlético aqui no estádio Antônio Scioli, lembro daquele gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Daniel, que tá aqui também comemorando o Acesso, neste primeiro ano como profissional, campeão goiano, Acesso à Série A. Fico muito feliz, né cara? É um sonho de menino irrealizado, igual você falou, fui bastante iluminado esse ano, né, porque agora que a gente tá no final do ano, eu consegui o big campeonato, né, goiano, né, que eu também tava no ano passado, mas esse Acesso à Série A é uma coisa bastante importante pro meu currículo, e eu fico mais feliz ainda por ter ajudado o clube, né, a ter uma contribuição pra isso tudo, né, graças a Deus eu consegui fazer um gol aí na Série B, foi um gol de empate contra o Botafogo de São Paulo, fico muito feliz, agora a gente tem que comemorar mesmo, e ano que vem a gente pensa aí nos jogos da Série A, e se Deus quiser dar tudo certo. E você, com certeza, deve ser grato a algo ou alguém, porque aqui você teve sequência, você fez gols também no campeonato goiano, foi um destaque aí, todo mundo começou a olhar pra você com outros olhos. A quem ou a o que você é grato aqui no Atlético? Ah, irmão, tipo assim, não é pessoa, né, é pessoas no plural, né, porque foram muitas pessoas que contribuíram pra isso tudo, né, eu vou agradecer primeiro a todo o staff do Atlético aí, né, pela oportunidade que eles me deram, eu subi da base, então, é, às vezes os garotos da base não tem muita chance, mas só que eles confiaram em mim, confiaram no meu potencial, e eu confiei mais em mim mesmo, né, e consegui fazer esse belo ano aí comigo, agradecer a toda a minha família que sempre esteve comigo, e também aos meus empresários, né, meus empresários também contribuíram bastante pra isso tudo, né, e agradecer a Deus agora, primeiramente, primeiro de tudo é Deus, agradeço muito a Deus por ter me iluminado bastante, me abençoado bastante esse ano. Manda um salve lá pro Jardim Olímpico e pro Santo Antôniozinho. Ah, um salve aí, Santo Antôniozinho, Jardim Olímpico, meu setor aí, todo mundo me conhece, um salve, agora é Série A, agora é Dragão, porra. Valeu, valeu, Daniel, parabéns, vai lá curtir a festa, tamo junto, e seguimos aqui, Tiagão, vai tocando aí, qualquer coisa, vamos de mais personagens aqui do Atlético. E aí, vamos de mais personagens aqui do Atlético. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.